Música Salve, salve, Massa Regueira Queria convidar todos vocês aí pra curtir aqui Sábado Fire Uma selecta aqui que eu separei aqui Escutivamente aí pra vocês aí curtir E espero que vocês gostem aí Viagem Sintam-se Leves Com uma pena Então é isso aí galera Boa noite aí a todos Espero que curtam E aí E aí E aí